Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch No último episódio, nós tivemos a sorte de conseguir Eternal para a nossa equipe E assim, faltando apenas um Yo-Kai para o Yo-Kai lendário Foi quando eu terminei o vídeo e deixei o gap para esse vídeo aqui No cliffhanger, eu sinto muito, não foi um grande cliffhanger pra falar a verdade, mas Nós iremos conseguir esse Yo-Kai hoje aqui no Crank Akai Não só o Yo-Kai que está faltando, mas o Yo-Kai lendário Que é o Oni Gilgaros Eu estou muito, muito ansioso para ele Eu estou com muita 5-star coin e eu estou disposto a gastar todas elas Apenas para conseguir esse último Yo-Kai que falta Para conseguirmos então fazer o último Yo-Kai lendário Não se enganem, eu irei fazer fusão... Aliás, eu irei sumonar os próximos Yo-Kais lendários que também tem Não apenas o Gilgaros, mas ainda faltam dois Yo-Kais na lista para poder fazer Ah, todos os Yo-Kais lendários Eu quero fazer meio que 100% de Yo-Kai Watch Eu não quero fazer as sidequests e nem os favores Mas eu quero fazer muito conteúdo que tem nele Praticamente todo o conteúdo como boss secretos, os itens secretos, Yo-Kais secretos Completar o Medallion Talvez seja um dos meus objetivos aqui Mas, para esse episódio apenas, eu quero conquistar o Yo-Kai lendário Gilgaros E então, vou mostrar um pouco da força dele para vocês Se vocês não sabem, ele é um Oni muito... Ah, meu Deus... Ok, eu não tive sorte no meu primeiro dia Então, eu acho que é hora de um software reboot E vocês vão apreciar uma ótima musiquinha de fundo Até eu conseguir o Yo-Kai que está faltando O Yo-Kai que está faltando Oh, meu Deus... Oh, meu Deus... Oh, meu Deus... Finalmente, a Damuna... Minha no... Eu não acredito... Damuna... Ai... Oh, meu Deus... Minha no... Esse foi o yokai que mais levou tempo pra sair no Krakakai de todos Vocês não fazem ideia de quanto tempo eu tô aqui Eu não faço ideia de quanto tempo eu tô aqui Pra conseguir a Zamona Eu não sei, eu não vi a hora que eu comecei a gravar, mas Eu acho que eu tô aqui há uma hora e alguma coisa Eu não sei, o que importa é que nós agora conseguimos a Zamona O último yokai que faltava Eu gastei muita moeda Eu tive que fazer mais soft reboot só pra conseguir duplicar a moeda do 5 star coin Eu precisei gastar mais de 60 moedas E agora eu tô com 27 de novo Depois de ter bugado mais pra conseguir duplicar mais Eu tô muito cansado, mas só pra ver Ah tá, um conto de quebre Eu só queria saber qual era o yokai que ia sair Se saísse duas da Mamas eu juro pra vocês que eu ia ficar muito triste Eu ia encerrar esse vídeo aqui Mas nós conseguimos o último yokai Contra Gravity também era um yokai que faltava pra... Quer dizer, não faltava, mas era um yokai Dessa fusão, desse summoning do yokai lendário Gilgurus E agora que nós temos todos, incluindo a Zamona Eu não acredito Eu só quero um bom enquadramento pra poder fazer esse summoning Eu vou primeiro salvar a verdade Porque eu não quero ter algum problema sequer com o cabo desconectando Só vamos salvar esse jogo e Mirapol... Ah, não, na verdade não WTF, não, pera Eu não tenho que vir pra cá ainda Eu ainda preciso upar ele Eu queria mostrar a força dele, mas eu ainda preciso upá-lo Não, WTF Eu quero... Ah, sai daqui Gente, eu tô muito ansioso Eu tô muito ansioso pra mostrar isso pra vocês Eu acho que você pode perceber isso pelo meu tom de voz Ok Agora sim Com todos os yokais que nós temos em nossa lista O Shadow Venok Cruncha Count Gravity Frostail Eterna Golden Anti-Heart E agora a Zamona Nós vamos invocar o último yokai lendário Summoning Legendary Imaginary Incendiary Flip-flop Squiggle-boom Slim-slam Legendary Eu, Gilgurus Você, amigo Gilgurus Ok Eu talvez não tenha feito um bom trabalho de dublagem Eu sabia como que era a voz dele Mas eu não ia conseguir reproduzir muito perfeitamente Me digam se vocês conseguem Mas enfim Agora nós temos o yokai lendário O último yokai lendário Gilgurus Nós temos a força de Wone Do nosso lado Com 7 de força 5 de defesa 2 de espírito E 6 de speed No nível 1 49 de HP Isso é um número alto Mas agora Para o seu soul ultimate Ele dá Um hit Imenso Como se fosse dos outros homens Que nós lutamos Em Um yokai apenas Mas vocês tem que ter em mente Não só isso Mas o espírito dele de dar defesa Para um yokai É muito bom Mas vocês tem que ter em mente Que o dano que esse cara dá Por mais que ele não tenha muita agilidade É insano E para isso Eu vou ter que upalo um pouco Então Me dê alguns minutos Só alguns minutos Eu vou simplesmente bugar Rolux Eu já volto E agora nós temos Gilgurus No nível 99 Com 505 de HP 277 de força E eu não preciso Ir mais além disso Eu coloquei um equipamento nele Que dá mais defesa Não que eu quisesse isso Mas Porque Eu simplesmente queria ele Com agilidade Eu queria pôr mais agilidade nele Porque ele É um pouco lerdo para atacar Como vocês podem ver Ele tem só 216 de agilidade Apesar do seu dano alto Porém Qualquer equipamento de agilidade Custa força para ele E qualquer equipamento de força Custa agilidade Então É muito difícil fazer essa troca É Yokai Watch Nesse quesito Foi super balanceado Não teria como fazer um super on Que tivesse uma força Padrão boa E atacasse muito rápido Com o equipamento Mas É Eu acho que é hora de mostrar O poder dele para vocês Então Eu cito muito o Cruncher Eu vou ter que colocar o Gilgurus aqui agora Pois ele é simplesmente menor Do que você Eu não posso fazer nada E Eu acho que eu tenho o lugar perfeito Para testarmos a força dele Se vocês não sabem Se viermos conversar com o Lucas Ele vai Nos proporcionar Uma ótima memória Se vocês Estão muito bem lembrados Da batalha Contra McCracken Exatamente Eu não lembro se eu já mostrei isso Em algum vídeo anterior Mas o Lucas Literalmente Conversa com você Dizendo que ele quer Ele fala Ah nossa Que Que batalha Incrível nós tivemos Você se lembra Quer se lembrar Daquele dia E nós somos Instatoramas Teleportados Para a batalha Boss fight Final contra o McCracken Agora Tem um único problema O McCracken Não é nível 99 Longe disso Então Holy shit 176 de dano É a hora de eu usar O soltivente dele E ver do que ele é capaz Eu quero muito ver o dano Que esse cara vai dar Eu não precisava necessariamente Focar Ah droga Eu preciso focar Em um dos tentáculos Pelo menos Não na barriga Senão não vai aparecer o dano Mas nos tenta Holy shit Gilgores Você errou Mas Ok Você deu 200 de dano Em um ataque básico Isso não foi nada mal Mas Você ter errado Isso quebrou um pouco Da minha expectativa Eu vou ser bem sincero com você Conseguimos alguns trocados Nessa Nada de mais Mas Ok Eu vou tentar mais uma vez Eu vou aumentar agora Ah não Pera Item errado My bad Eu vou aumentar de novo O soltivente dele E tentar usar mais uma vez Pera Fala sério Você não aumenta Todo o seu soltivente Ah aqui Eu preciso de mais itens De soltivente agora Eu vou esperar Ah What the fuck Ele literalmente tá Ele não tá atacando Logo agora Ele tá cansado Tudo bem Vamos aumentar o soltivente dele E forçar com que ele ataque Eu vou simplicizar Esse daqui Meu último Mas É melhor do que nada Agora Kill girls Vamos primeiro atacar Todos os pontos fracos dele Pra esperar com que ele mostre Aquela orb de novo E então Vai ser a hora de você brilhar Cara Ele já tá na metade da vida Meu crack Ele literalmente Não é desafio algum Pra quem tem Ocagem em 1999 Ele não deu Sequer um de dano na gente Se ele deu Nós já curamos Mas agora sim É a hora Nós demos 193 de dano só Num ataque básico E agora é a hora do seu soltivente Por favor Kill girls Mostra aqui Eu não tô criando expectativa hoje Mais pra você Golden Beatdown Mostra pra ele Kill girls Oh Ixi 286 de dano Não é muito diferente Do alto ataque dele Eu vou admitir Ele tá dando Nessa faixa de 200 de dano mesmo Mas 86 de dano É quase 6 de dano a mais É como se fosse um ataque de 300 Ahn Tudo bem que eu tenho Ocagem que tem um dano parecido Em Glizzard Por exemplo Da Frost Consegue chegar a um cap desse Sem usar o seu soltivente Mas Pelo fato do Gil girls Conseguir dar praticamente O mesmo dano do soltivente No seu alto ataque Isso tornando o Yokai Muito Único E forte Não só isso Mas também O fato dele ter A defesa de um Oni O seu spirit De aumentar a defesa De algum outro Yokai E Eu não preciso dizer mais nada Ele É o último No calendário Ele tem um dano Incrível Apesar da sua agilidade baixa Eu acho que No nível 99 Eu poderia dizer que Os Yokai Costumam se balancear muito E Eles chegam a um cap Em que Tudo fica Na mesma Faixa Mas O que realmente importa São seus status iniciais Como no caso do Gil girls Ele começou Com nível 1 Com 7 de força Você vê Que ele tem muita tendência A dar muito dano No nível máximo Mesmo que ele se balanceie Com o passar do tempo Ele simplesmente é um monstro E ele Vai sempre Ser um ótimo Yokai De dano físico E agora Graças a ele Nós conseguimos acabar Essa batalha Muito mais rápido Tá bom Não exatamente graças a ele Mas Vocês estão entendendo o ponto Ele é um Yokai Muito forte Muito poderoso E você definitivamente Quer ter ele na sua equipe Só pelos status De ser o último Yokai Lendário Oh what What the fuck Eu já vi essa cutscene Lucas Se ao menos você tivesse me dito Que eu teria zerado Yokai Watch de novo Usando essa batalha É uma longa história Mas aparentemente Quando você derrota O McRacken Você tem literalmente As últimas cutscenes do jogo E você zera Você reassiste Todos os cutscenes Todos os créditos E a cena pós-crédito Você zera Yokai Watch de novo É ridículo isso Eu só queria ter uma luta E depois acabar o jogo Não queria ter que Zerar o Yokai Watch de novo E assistir todos os cutscenes Mas enfim O foco aqui é Conseguimos Kill Girls Eu pude mostrar pra vocês A força desse cara Eu espero que vocês tenham visto O quão valioso esse cara é Por mais que ele não seja um Yokai essencial Como o Goldenian Shogunian Ou os Nurtle Ele é um Yokai muito forte E é legal ter ele na sua equipe Mas enfim Esse foi o vídeo Eu vou terminá-lo por aqui Tchau